Vejo o céu abrir Sua bênção, meu irmão Os céus estão se abrindo Por causa de alguém que clama O Senhor já ouviu A sua petição Vai descer Vai fazer Está a mudar O seu viver Vai descer O seu poder Vai fazer O seu estremecer O seu viver Vai fazer O seu pensar O seu agir Ele vai transformar Vai descer Vai descer O seu poder O seu poder Vai descer O seu estremecer O seu poder O seu viver O seu pensar O seu pensar O seu agir Ele vai transformar Ele vai transformar Ele vai transformar Aleluia 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 Ele vai vir Vai agir Vai te abençoar Vai te abençoar Hoje receba a sua graça amado Ele vai agir na tua vida Ele vai operar o seu ser Ele quer entrar, Ele quer agir Ele quer abençoar o seu, o meu viver Aleluia 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 Ele vai agir em ti, em mim É nós Hoje eu sei que foi glória Louvado seja o seu nome, Senhor Glorificado seja o seu nome para sempre Eu sei que foi glória E eu sei que foi glória Eu sei que foi glória A CIDADE NO BRASIL